Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa dos Hores Diários da Comunha Espírita de Brasília. Estamos aqui mais um dia para reflexionar com vocês sobre os convites que Joana de Ângeles Espírito escreveu esse livro e nos faz por meio de diversas lições do nosso livro Convites da Vida, uma psicografia de Divaldo Franco. Hoje estamos no capítulo 23, que é convite à felicidade. Que coisa boa! Vamos ver o que Joana nos fala neste comentário ao Evangelho de João, lá no capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Desnecessária a fortuna a fim de fruí-la. Felicidade, estamos falando da felicidade. Secundária a juventude de modo a gozá-la. Dispensável poder para experimentá-la. A felicidade independe dos valores externos, sempre transitórios, sem maior significação além daquela que se lhe atribui. Quando na velhice, o homem repassa as evocações, os sucessos e lamenta a juventude vencida. Na enfermidade, considera-se tesouros da saúde e sofre-lhe ausência. Diante da constrição da pobreza, lembra as dádivas das moedas e experimenta amargura por não as possuir. Sob condições de dependência, padece não ser forte no mundo dos negócios ou da política, deixando-se afligir desnecessariamente. Acicatado por problemas morais, angustia-se ao verificar o júbilo alheio daqueles que transitam, lindados a situações de destaque ou exibindo sorrisos de tranquilidade. Isso por ignorar o testemunho de aflição que cada um deve doar, no panorama da evolução inadiável, de que ninguém se pode eximir. Felicidade é a construção demorada que se realiza interiormente, atributo de laboriosa ação sacrificial. Sem características externas a seu turno, quando invade o ser, serve-se com a luz brilhante aprisionada em redoma de delicado cristal. Mesmo quando o homem consegue adicionar a juventude, o poder, a fortuna e a saúde aparente, a felicidade não está implicitamente com ele. Por essa razão, lecionou Jesus que o seu reino não é destino como a corroborar que a felicidade não pode ser encontrada na terra, por ser ainda órgão ou domicílio expiatório e de provações, onde todos forjamos a felicidade real que virá só futuramente. Realiza o teu quinhão de dever com devotamento e faz-se sempre o melhor a fim de que o aplauso da consciência tranquila te conduza ao pórtico da felicidade real. Não te exasperes, faça a desdita aparente. Não te exasperes ao júbilo momentâneo também ilusório. De tudo e todos os estados, retira o proveito da aprendizagem e assim fazendo, a pouco e pouco, perceberás que a felicidade é consequência da autoiluminação libertadora, como consequência do amor exercido em plenitude fraterna. Mais uma lição maravilhosa da nossa mentora, Joana de Angeles, né, meus amigos, falando sobre a felicidade. Nós já sabemos que a felicidade real não é desse mundo. Jesus nos disse isso. Não é a doutrina espírita, não é a Cláudia, não é a Fabiana, é Jesus. Jesus quem falou. Mas estamos aqui num mundo de provas e expiações em que teremos sim momentos de felicidade. E ela nos diz, nos esclarece como seriam esses momentos. Esses momentos de felicidade independem, meus queridos. Vocês sabem disso. Do dinheiro, independe do poder, independe da situação social, independe da juventude. Muitos de nós buscamos essas questões externas pensando que são as condições para se ter a felicidade real. Mas nos enganamos seriamente se assim pensamos. A felicidade, ela é construída com a consciência tranquila. Lá no livro dos Espíritos, há essa pergunta, mas então, não é possível ser feliz na Terra? Nós vamos estar sempre vivendo num sofrimento eterno? E os Espíritos não, não é possível sim ser felizes. Há duas, se nós, há duas condições somente que vão nos gerar essa situação de felicidade constante, que é não ter o essencial para a subsistência humana, que aí sim nós, aí estamos falando de uma pobreza extrema, de uma expiação, de um processo expiatório, que é não ter as condições físicas e materiais de lutar aqui na Terra, e quando não temos a consciência tranquila. São duas condições. A primeira é uma expiação. O que é uma expiação? Nós cometemos crimes graves contra a lei divina, um assassinato, por exemplo, ou desperdiçamos o dinheiro público, e voltamos numa condição de extrema pobreza e sem condições, nunca conseguimos ter condições de sair daquela situação de expiação, porque estamos expiando no passado, é como se nós tivéssemos, como não, nós estamos pagando uma situação obrigatoriamente. Então, nós vemos, quantas situações nós vemos de pessoas que nascem em uma situação material muito difícil e com problemas raríssimos de saúde, ou seja, ela não conseguirá, porque ela não tem as condições financeiras, ou mesmo que tivesse, ela não consegue sair daquele estágio físico que ela se encontra. Então, aí, essa pessoa vai estar sempre lutando com situações difíceis. Essa é a resposta dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos. A outra situação é a consciência pesada, que não nos deixará seremos felizes, que é o que Joana de Anjos nos fala aqui, ela volta toda a análise dela para a questão da consciência. Quantas pessoas nós conhecemos, às vezes até na televisão, meus amigos, eu já vi uma vez numa entrevista uma senhora que ela tinha oito filhos e ela ainda cuidava de outras crianças, de uma comunidade lá do Rio, para que as mães pudessem ir trabalhar e ela tinha uma alegria. Eu lembro que eu sentia, assim, aquela, até aquela inveja, assim, do tanto que ela estava alegre naquela reportagem. Consciência, meus amigos, porque nós temos tão, é tão bom fazer o bem, é tão bom quando a gente ajuda alguém. Quando nós fazemos a caridade, nós é que recebemos mais do que até aquela pessoa que está recebendo aquela caridade material ali. Nós nos sentimos tão bem. A felicidade é isso. E essa caridade que nós fazemos, ela não depende de nós darmos casas, roupas, não. Às vezes, é só um sorriso que nós damos para uma pessoa que está ali triste, deprimida, ansiosa. É só minutos da nossa vida que nós damos ouvindo, às vezes, uma pessoa que precisa tanto. A felicidade, meus, não é jargão. É uma realidade. Ela está nas pequenas coisas. Nos pequenos momentos em família, quando um filho, uma mãe, nos abençoa ou nos dá um beijo, não percamos essa simplicidade, não percamos esses momentos de felicidade. É óbvio que o dinheiro, que o poder, que a juventude, trazem situações mais favoráveis. Entretanto, se eles fossem condições de felicidade, não teríamos tanta depressão e tanta ansiedade e tantos suicídios mesmo nas classes abastadas entre os jovens de sucesso, isso não aconteceria. Então, lembremos que a felicidade é quando o nosso coração tem paz e quando sabemos que estamos cumprindo os nossos deveres. Então, busquemos o Deus, estendendo a mão ao nosso próximo, toda vez que estivermos angustiados. Já não adianta Jesus nos fala isso. Estendamos a mão a quem precisa mais do que nós, sempre tem alguém que precisa mais do que nós. Mas se você estiver naquele momento que não consegue enxergar isso, busque na oração a força para superar esse momento. Se encha de louvor a Deus, você receberá essa intuição e esses esclarecimentos e conseguirá, mesmo momentaneamente, mesmo que seja em sono, seu espírito desprendido durante o sonho, encontrará esse momentinho de felicidade que dará aquele gás para que você consiga superar os momentos de desafios que possa estar passando. E é isso, meus amigos. Até a próxima. E aí E aí E aí